Galera, modelo do aparelho AVH P5000 DVD Pioneer A reclamação do cliente é que não está funcionando a TV Ele não me falou, mas o que deu pra presumir é que foi trocada a bateria ou descarregou a bateria Você vem aqui no menu aqui, o rádio Tudo que está em negrito significa que está acionado DVD, rádio, auxiliar Vamos lá, DVD E o que não está em negrito é porque não está ativado a função O desenho funcionando Então vamos lá Qual que é a primeira opção, tá vendo? De novo aqui, DVD A TV que está usando nesse aqui é externo O AVH aqui já está desligado Então nós vamos ligar essa função AV Como é que eu faço aqui? Eu vou desligar o aparelho primeiro Com o aparelho desligado, eu dou um clique na tela, vai aparecer a opção do ajuste Eu venho em system, menu AV input, está como off Eu coloco como vídeo Se o teu carro tiver câmera de ré Você já aproveita aqui, câmera polaridade Bateria, que significa sinal positivo Já clica nela também Esse carro aqui não tem câmera de ré Mas se tivesse, ele também ia reclamar que não estava funcionando Porque estava em off Então você ligar a câmera Bateria Picture adjust seria contraste, brilho O de fábrica já está ótimo Eu não procuro nem mexer nisso daí Saída do menu Vamos lá Liga o aparelho Ele estava lá no DVD, né? Estava rolando um desenhinho Vamos lá Agora sim, eu vou clicar aqui no menuzinho aqui no cantinho DVD Já apareceu o negrito do áudio e vídeo Vamos clicar nele Pronto Agora sim está entrando a TV Então beleza Essa parte da TV já está resolvida Se tivesse câmera, né? Que não tem Posso engatar a ré aqui que não vai entrar nada Porque não tem nada instalado Então vamos lá Rádio Opção de lista Você vem, sintoniza a rádio que você quer Vai na P1, segura Bom, está memorizado Isso Na primeira banda FM1 Você tem 6 Sequência Vamos lá Sintoniza a outra aqui 90.9 Você vem no 2 Já memorizou 90.9 Já está explicando para a gente Está explicando para a gente Aí vamos na outra rádio Tem uma de Colocar numa que não Que não toque música Para o YouTube não ficar me bloqueando Ah, esse é o 90.9 De novo Se você não quiser Essa rádio 90.9 Você quer essa 90.5 Embora eu já memorizei em cima Mas aí você pode memorizar por cima Que automaticamente vai apagar Aqui está Está 90.9 Só que eu estou ouvindo aqui A 90.5 Você Apaga Substitui, né? Você faz a troca 90.5 FM1 Vem no band aqui FM2 Repete procedimento Escolhe mais rádios Para memorizar Vem no band outra vez FM3 Mais 6 Você apertar agora o band Vai entrar na sequência do AM Aí você sintoniza A tua rádio de preferência E mete bronca Vamos lá Rádio Cadê essa aqui Pronto Esse foi para você Na lista Você quer sair da lista Sai da lista aqui Equalizador Isso que eu estou fazendo É tudo com o rádio ligado Vem aqui no áudio Você vai ter a parte de balanço Father Dianteiro e traseiro Balanço Esquerdo e direito Volta Equalizador Você tem os pré ajustes Aqui em cima Esse aqui Entre custom Custom é sempre o que você ajusta Você acertou da tua forma Que você gostou Ele fica como um custom Gravado Aí tem o vocal Natural Powerful Super bass Graves mais reforçados Flat Volta no custom Que é o que eu deixei Volta aqui Subwoofer Se o teu som estiver Na saída RCA Ligado O amplificador Você vem aqui Você liga a função De sub Você regula Sua fase Que varia de carro Para carro É muito pouco A situação Que um reverso Ele vai funcionar bem Geralmente 90% É normal O ganho Você vai ter o ajuste de volume Somente do sub E o corte de frequência Ele tocando Um grave mais baixo Ou uns graves mais altos Que sai um pouquinho De médio grave Assim a grosso modo Sai um pouquinho De voz no sub Desliga aqui Porque esse carro Não tem sub Que mais que você tem Aqui de opção Reforço dos graves Base boost Você tem um leve aí 1, 2, 3, 4, 5 Volta Tá É Mais do que next Um volume extra Mais volume Em 4 escalas Não dá pra ver Ninguém Não dá Tá com o G5 E o vidro dianteiro Tá com o G20 Isso com uma cara De ir na chuva Acho que ele nem sai Quando chove Você viu o Corolla Que a gente filmou ontem Ele pediu pra colocar Esse O mesmo que tá Na janela lateral Pôs no parabrisa Pôs no G5 Não pode Não pode Não proibido Mas tem quem faz Dá licença aqui Que eu tô fazendo Um vídeo Vai lá pegar o resultado Então vamos System menu É a polaridade de câmera Lá Lá vem input Background Esse aqui É com É Como é que fala É o desenhinho Que fica no fundo Da tela Deixa eu ver aqui Background Vamos ver Deixa eu voltar A tela aqui Tá sem nada Tá sem nada né Volta lá de novo System Background 2 Tá sem nada também Eu não tenho Acho que Pensava que era um fundo De tela Vamos lá System Background Background 3 É Aqui de novo System menu Background A V Esse AV Esse AV Ele fica Eu pensava que aquele Background Não fosse fundo De tela É um fundo de tela Não tá Então tem essa opção De você deixar o fundo A imagem que tá Do que você tem instalado no AV Nós estamos ouvindo rádio Então no Brasil Nós temos também Os temas de saúde Que está Do que eu tô ouvindo a CBN Porém a imagem de fundo Eu tiro aqui Fica a imagem Da TV Então vamos lá de novo AV System Background Tá com uma V BG P1 Eu achava que ia ficar Um desenho aqui E não ficou Não sei por que Eu tô confundindo Com algum outro aparelho Picture é os brilhos Acho que já passamos por aqui Não vou mexer Connect Mudança de color Do display Da tela OSD color Ó Ó Opção laranja Ronilás Azul Vermelho Laranja de novo Verde Essas as opções do display Deu É Da tela Vou deixar no laranjinha Iluminação aqui Color hatch Ou Azul Tem só essas duas opções aqui Flap setback Um recuo da tela Tem essa opção Ela desligada Ela fica mais pra fora Vai variar de carro pra carro Tem carro que você põe um aparelho E ele fica mais pra dentro No painel Então isso você tem que deixar Esse flap É uma opção Desligado Então a tela vai ficar mais pra fora Se o teu carro Igual esse daqui Ele fica justinho Nivelado No painel Então você Pode ter a opção de Recuo Opa Recuo Um exemplo Um exemplo pra você deixar A tela pra fora Fiat Palio Antigo Eu já fiz a instalação Na tela Ficou pra fora E S10 Que eu me lembro também Da S10 Das antigas Também tem que deixar Porque onde você põe o aparelho Ele fica bem pra dentro No painel Auto flap on Esse auto flap on É o fechamento da tela Automático É o que eu deixei na chave Vamos deixar off Desliguei a chave O aparelho apagou Ele apita O sinal que chegou Foi feito corte de corrente E a tela não recolhe Fica sempre aberto Então vamos lá Desligar de novo Vamos no AV Tá lá no system Next Auto flap Um Agora vamos desligar Cortou o sinal Bip sonoro A tela recolhe Esse é o tipo de recurso Que tem Vamos lá de novo Repetindo Esse é o modelo AVHP5000 Da Pioneer Ajuste de hora Ele tem relógio E tem a opção De você deixar o reloginho Aqui em cima Que no caso não tem Vamos achar aqui Acho que é função menu Não, não é System menu Picture Aqui, a clock 11h44 É isso aí mesmo As horas 11h44 Tá, o relógio tá arrumado Só não tá ligado Então vamos lá A gente liga aqui Pronto Apareceu aqui em cima Pode sair do menor Viu? Agora fica aqui Se teu carro não tiver relógio Você vai e deixa aí Se tiver Deixa desligado Uma informação a menos na tela System Clock Deixa desligado No caso aqui Esse carro tem Que é um Astro Ele tem um computador de bordo Ele tem um relógio Regulagem aqui De inclinação de tela Mais pra frente Vamos mais pra trás Esse Querendo ou não É bom pra alguns carros Que a luz Senta muito Assim em cima Do vidro e tal Aí você deixa ele Inclinado Pra pegar mais sombra É isso aí Vamos ver mais o que que tem Acho que é só isso Viu galera Não tem mais coisa não System já passamos né Brilho O fundo de tela O AV Clock Já passamos Flip Back Iluminação Já vimos Função no menu Que seria a recepção local De FM Isso aqui geralmente Deixa off Só se você tiver Numa cidade aí Que tá muito ruim De sinal de rádio Aí você Funciona Faz o teste Aí ó Um, dois e três Quatro ainda Geralmente deixa desligado Mas o que é É isso aí Ah aqui tem Configuração traseira Pra subwoofer É Eu nem sei se eu falei isso Se eu falei Vou repetir Desliga o aparelho Clica na tela AV System menu É isso? Não Não é Flap Também não Esc AV Inicial menu Inicial menu Você tem a opção Aqui no FM Você deixa sempre A escala de 50 em 50 E o AM Você deixa de 10 em 10 Here O canal traseiro Se você tem Um amplificador Estéreo E vai colocar Um amplificador Ou um módulo de potência Você vai usar Os quatro canais Desse aparelho Os quatro canais Certinhos Dianteira esquerda Dianteira direita Traseira Você tem a opção Do canal traseiro Configurar Para subwoofer Aí Vai comandar Os canais traseiros Porque esse aparelho Ele tem Quatro saídas Estéreo No pré Sistema RCA E duas Mono Isso já vem de fábrica Tem quatro Estéreo E duas monos Só que o mono Essa pré saída Que tem aqui no RCA Ele só funciona Para amplificador Com a entrada De sinal baixo Que seria A entrada RCA Se você Não tiver esse amplificador For um modelo booster Um módulo de potência Aí você pode usar O conversor de sinal Para usar essa entrada Aí só que Esse rádio aqui Tem um recurso Que você pode Não Usar O conversor de sinal Então você vai E usa O canal traseiro Aí você não liga o sub Então você está lá Com Um módulo De potência Quatro canais estéreo Que você vai usar Para tocar um kit Duas vias Na dianteira E os canais traseiros Você usa para tocar Um sub Você vem e configura Subwoofer Automaticamente Teu canal traseiro Do aparelho Vai virar Mono Aí você lá No EQ Vamos ligar aqui Lá no equalizador Áudio Você vai ter Essa opção aqui De recurso Que na hora que você ligar Vai ser os canais traseiros Que você configurou lá Que você vai fazer Isso aqui O nível de volume E corte de frequência Fica a dica aí também Vamos ver o que tem mais lá Desligado Que eu não lembro Desligado Iniciar o menu Foi o que eu falei agora Telefone Isso aqui eu não sei Para que que é Mas não vem o caso System É isso aí Praticamente a dica é essa Manuseio aí Rápido Rápido do aparelho Ah deixa eu só mudar A cor dele aqui Eu deixei vermelho Azul Mas é para deixar vermelho System Coloquem Deixa vermelho Pronto Vamos encerrar com O episódio dos Minions Então é isso aí galera Se o vídeo foi útil Se te ajudou alguma coisa aí Dá um joinha E até o próximo Se tiver alguma dúvida aí Você deixa aí nos comentários Assim que possível eu respondo Valeu Tudo de bom Obrigadão